Fala galera, sejam bem-vindos ao Final Impact, o canal do Jogos de Luta e Fliperama. No vídeo de hoje vamos fazer aqui um react e uma análise do mestre da areia, o Kukri, um dos personagens mais sombrios e misteriosos da série The King of Fighters. Vai lá, pega sua ficha e bota contra. Então galera, expectativa boa para esse trailer aqui. Ele é um personagem que eu gosto. Eu não costumo gostar de personagem bobo assim, eu gosto de personagem que nem ele assim, tipo forte, poderoso, imponente, então eu acho ele o máximo. Mas eu vou falar mais dele da nossa análise após o react. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui comigo. Será que é o cenário do Clark Ralph lá? É ele mesmo. Kukri. Comando, magia, cepa, trai. Esse golpe é muito maneiro. O que ele fez ali? Pô, eu tô achando que ele tá pequeno, velho. Não tá não? Pô, ele ganhou um golpe novo ali, hein? Ele joga... Pô, parece o Invite Hell do Zato One, do Guilty Gear, que ele solta a broca. E de resto, basicamente, é KOF XIV. Percebi que mudaram o dublador dele também. É, galera, KOF XV é aquilo. No gameplay, infelizmente, eles não estão mostrando muitas novidades. Mas no caso dele, ele até ganhou, percebi um golpe novo ali. Mas é aquilo, vamos fazer um pouco da nossa análise um pouco mais detalhada. Então, galera, Kukri, pra mim, um dos melhores personagens novos do The King of Fighters XIV. O segundo melhor, pra ser exato. Pra mim, ele só perde pro Meitenkun, na minha opinião. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu jogava com ele no KOF XIV. Meu trio era ele, Rain e o Meitenkun. Kukri é um personagem bem sombrio e misterioso. Eu gostei muito desse efeito dele chegando aí, esse rastro de areia. Achei maneiríssimo. Mas assim, podiam ter colocado um outro cenário pra ele, né? Esse do Metal Slug não pegou bem. Mesmo tendo areia. Eu acho que estão escondendo o cenário dele, do time dele. Porque, com certeza, deve ter algum spoiler aí relacionado à história. O Kukri, ele tem um design um pouco fora dos padrões, assim, pra The King of Fighters. Ele parece mais um ninja de Mortal Kombat. Ou Noob Sabed, pra ser mais exato. Mas assim, isso não é ruim, é uma característica. Também acho que não tem problema ter um personagem que foge um pouco dos padrões. Contanto que não exagere na dose. E eu acho que o Kukri tá na medida certa. Uma coisa que eu não gostava, que eu achava ruim. E até imaginei que eles podiam ter alterado agora nesse Kukri, mas eles não alteraram. É a questão do rosto dele. Porque assim, o rosto dele nesse capuz, ele não fica simplesmente escondido na sombra. Parece que ele tá pintado de preto. Parece que ele se sujou com carvão quando foi acender a churrasqueira. Assim, se não fosse pelo olho dele, dependendo do ângulo que você olha, parece que não tem nada. Que tem um vazio escuro ali. E isso me lembrou até aqueles Nazgul. Aqueles Cavaleiros Negros lá de Senhor dos Anéis. E ali, não é que não dava pra ver. Realmente não tinha nada. Mas naquele caso ali ficava legal. Porque eles são espectros. Então fazia sentido. Agora, no Kukri, pra mim fica meio estranho. Eu achei meio forçado isso, sabe? Eu gostaria muito que ele mostrasse o rosto pra gente saber quem ele é de verdade. Eu achei essas fanarts aleatórias aí no Google. E veja que com o rosto ele fica muito maneiro. E mesmo assim, continua misterioso. Parabéns aos artistas aí. Gostei muito dessas imagens aí. Ou seja, podiam ter feito desse jeito aí. Mas de qualquer forma, é bem provável que ele finalmente se revele nesse KOF 15. Vamos aguardar. Sobre o design dele, ele não teve mudanças. Mas assim, em diversos momentos do trailer, me deu a impressão de que ele tá ligeiramente menor. Eu sei quanto 9 é melhor que ele. Mas eu puxei aí um vídeo de KOF 14 também pra tentar dar uma comparada. E tive um pouco dessa impressão também. O que você acha? O design da areia dele, pra mim, deu uma piorada. No KOF 14, incrivelmente, eu acho que tá melhor. E dá pra ver isso aí nitidamente nesse golpe que ele dá um teleporte aí. No KOF 14, você consegue ver a areia bem mais fluida caindo no chão. No KOF 15, tá um pouquinho esquisito. Mas na real, assim, os efeitos das magias no KOF 15, elas não estão legais. Estão estranhas. A gente vê um excesso de alaranjado aí em vários personagens. Enfim. E sobre o seu gameplay, ele ganhou um projétil novo. Ele invoca agora a sua areia que sai do chão pra cima. E como eu disse no React, me lembrou bastante a Invite to Hell. A famosa broca do Zatowon ou Edge do Guilty Gear. Um dos golpes mais icônicos daquele personagem. Esse tipo de golpe que sai do chão assim, costuma ser muito chato. A Viper em Street Fighter 4 incomoda bastante com um golpe que tem uma mecânica parecida. O Necari no Street Fighter 5 também tem algo parecido. Não é tão forte quanto o da Viper, mas ajuda bastante ele, principalmente pela questão do alcance. Então temos que aguardar pra ver exatamente o alcance e a velocidade que esse golpe vai ter pra poder avaliar. Porque no vídeo também, ele só manda a versão em X. Então a gente vai ter que ver a versão normal dele. Mas já sabemos que vai incrementar bastante os combos dele. O clímax dele parece ser o mesmo do KOF XIV. Bem que ele podia ter um clímax envolvendo areia movidiça, tipo enterrar um personagem vivo. Bom, acho que aí seria mais pra Fatality, né? Deixa quieto. E o seu SDM também é o mesmo. Um Psycho Crush de areia. Sobre o time, tudo indica que o Kukri abandonou a Sylvia e a Mian pra se juntar ao Ash e a Elizabeth. E eu acredito que o Kukri seja um daqueles Those From The Past. Um grupo que mais parece uma seita e que está por trás dos eventos do KOF XIII. E eu estou muito curioso pra saber que nome darão a esse time. E claro, o desenrolar da trama, a confusão que eles vão causar envolvendo Orochi, resquícios da Nash e tudo mais. Eu queria só comentar mais uma coisa aqui. Eles colocaram o Kukri naquele SNK Heroines. Jogo que inclusive dizem que é canônico. Assim, eu não curti porque abobaram o personagem, deixou ele completamente bobo. Basicamente um pervertido, desviou a personalidade dele. Acho que não precisava disso. Acho que foi uma bola fora da SNK. Mas também por outro lado, mostra que de alguma forma o personagem está se tornando importante. Seja para a SNK, seja para a KOF também. Uma última curiosidade aqui. Kukri é nome de uma espada ancestral lá do Nepal. E que pode ser herança de Alexandre o Grande. Ela é usada como arma, mas também como ferramenta. Ela foi usada por Mila Jovovich no filme Resident Evil Extinção. Você lembrava disso? Mas diz aí, eu quero saber a sua opinião. O que você achou do Mestre da Areia? Comenta aí embaixo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E muito importante, se inscreva no canal para você não perder nada, tá certo? Forte abraço. E até o próximo Flipper.